Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese do Investir com 100. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, basicamente comentando o que eu vi de mais relevante durante a semana. E como sempre, as notícias com o link aqui embaixo para quem quiser aprofundar no que eu comento aqui. A gente geralmente tem short e real sobre os assuntos já, mas de qualquer forma, para quem quiser ler as matérias e por aí vai, aqui embaixo na descrição. Sempre vamos começar com um disclaimer, que eu falo aqui não dá mais nada que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa aqui com Noruega, Espanha e Irlanda, anunciando que vão reconhecer o Estado da Palestina. Há um movimento que pode vir a levar a maior engajamento de, efetivamente, formalização da existência de um Estado da Palestina. Não só, pura e simplesmente, mas uma localização geográfica, como é no momento atual a faixa de Gaza. Isso daqui pode vir a, sendo levado à frente, efetivamente, um empurrão aí na direção do two-state solution, do solução de dois Estados ali, onde a gente teria de um lado Israel e do outro lado, efetivamente, formalmente, a Palestina. Israel, não preciso dizer, através do Netanyahu, não gostou nada da situação, em grande parte ali, né, guiado pelo Netanyahu, porque a sobrevivência política, minha leitura, pelo menos, né, a sobrevivência política dele depende diretamente da manutenção do Estado de conflito, uma vez que ele tem uma sequência de questões ali legais com relação à corrupção e por aí vai, que uma vez que acabar o conflito, ele está em maus lençóis ali, e daí, de fato, a sobrevivência dele entra em questionamento. De qualquer forma, é um movimento em direção do two-state solution, a gente vai ver como é que isso daí anda. A Câmara, aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados, é isentando, é passando ali o projeto de lei, isentando IPI de eletrodomésticos e móveis, alguns móveis, pelos afetados, pelo desastre aí no Rio Grande do Sul. E isso aqui, claramente positivo, pelo desconto que vai dar para a população do Rio Grande do Sul para poder recompor parte ali, pelo menos, de questões importantes para a casa, como geladeira, fogão e por aí vai, especialmente linha branca aqui. E você tem também o estímulo maior, né, dado o desconto e a tirada ali do NACO que iria para o governo, o maior, a maior demanda aí por esse tipo de bem que deve favorecer algumas operações aí especialmente vinculadas à venda de produtos nesse segmento, né? E aí chama atenção, obviamente, para a gente que tem no portfólio o Grupo Caso Bahia, que tem a linha branca ali no core e móveis ali no core, tá? Mas a gente pode ver benefícios para outras operações também. Magazine Luiza, talvez, possivelmente, dependendo do tipo de móvel, é, mobile e por aí vai, tá? Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a Suzano discutindo uma oferta além dos 15 bilhões de dólares que eles estavam conversando ali para pagar pela International Paper. Eu, com os 15 bi de dólares, já parecia um número consideravelmente grande, oferecendo mais do que aquilo ali, eu fico me perguntando, primeiro, qual o efeito ali que daria, né, versus a compra ali, a fusão das duas operações, o efeito que daria numa alavancagem medida futuramente, tá? E mais do que isso, se teria, de fato, mesmo fazendo consórcio entre instituições financeiras, a capacidade de levantar esse nível de capital numa operação dessa, certo? Então, assim, é algo para a gente observar aí, bem interessante e curioso aí para os próximos movimentos. A gente deve ter a análise da Suzano, eventualmente, aí no canal. Novamente, né? Isso é vivo, negociando a compra, aparentemente, de acordo com fontes ali, né, e levantado pelo NeoFeed, de acordo com fontes aí, negociando a compra da desktop, aqui também tem capital aberto. Eu já tinha comentado nas análises de operações de telecomunicação que o setor ali é um setor mais consolidado e que a abertura que você tem é justamente para esse tipo de medida como compra de outras operações ali, especialmente no mercado de fibra. A desktop já tinha engajado, se não me engano, o BOF ou Bank of America para poder tentar vender parte da rede de fibra e agora é possível que seja vendido a operação como um todo. Eles estão, aparentemente, apenas discutindo ali qual é o prêmio sobre o preço da ação que seria pago na vivo para uma aquisição da desktop como um todo. A JBS multada pela CGU em R$170 milhões por pagar propina para a responsável por fiscalizar o frigorífico, isso daí na época entre 2012 e 2017, se não me engano, é a época que os irmãos Batista estavam ali no Board of Directors, no Conselho de Administração, logo depois disso eles são retirados do Conselho de Administração e vale aqui, justamente, isso aqui justamente para falar daquela dinâmica que eu comento sempre de não operar empresas que têm ali uma gestão com práticas ali que não são as mais positivas. A gente viu agora, recentemente, o retorno dos irmãos Batista ao Conselho Administrativo, então, assim, volto a reforçar, as coisas continuam se repetindo consistentemente. A questão aqui não é a grana dos R$170 milhões, que não é provavelmente algo que vai ofender agressivamente a operação, a questão é muito mais o retorno dos donos ali da JTF, que tinham práticas e têm práticas ali muito descasadas de boa prática de gestão, falta de caráter, roubo, corrupção e por aí vai, não falta exemplo. A nova CEO da Petrobras, aprovada e agora, de fato, valendo ali na Petrobras. A gente vê o histórico dela, a Magda Chambriar, vindo de ex-presidente da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, durante o período Dilma, e com uma dinâmica ali, pelo que fala especialmente o Silveira, de um vínculo muito forte com o que deseja o presidente da República, que é acelerar os investimentos e aí investimentos que talvez façam sentido e investimentos que não fazem nenhum sentido. Aí entra desde, como é que é o nome da... Abreu e Lima e por aí vai, certo? Então, basicamente ali, é usar a Petrobras como um braço de gasto público ali do governo. Vejo como bem negativo para a operação, mas não é nenhuma novidade, como falado no Schwartz. A gente já vinha comentando isso nas análises há algum tempo, já vinha se desenhando isso há algum tempo. Agora é mais um pedaço aí que é justamente a CEO sendo trocada, saindo Prats, entrando a Chambriar, justamente para viabilizar isso. Ela parece bem aliada, então a gente deve ter algum nível de aceleração. Para quem pergunta, eu comentei na análise da OceanPact, para a OceanPact positivo, uma vez que aumento de investimento da Petrobras e mais contrato para a gente, muito provavelmente. Então, assim, nada que vá afetar negativamente a operação da OceanPact, muito pelo contrário. A DASA afirmando que a união com a parte de hospitais ali da Mil, que foi comentada ontem, acho, estaria dentro da linha estratégica deles. Então, assim, dando mais um passo aí positivo, aparentemente eles tiveram uma aproximação ali da Mil, pelo que dizem fontes, para justamente fazer a fusão da parte de hospital da Mil com a DASA, que é uma operação de exame laboratorial. Então, assim, isso mudaria bastante a dinâmica ali da operação. A Mil não tem capital aberto aqui no Brasil e a DASA tem capital aberto, a DASA 3. Então, algo aí para a gente acompanhar. Aparentemente uma conversa ainda muito preliminar, nada que esteja muito próximo de divulgação nem nada, mas algo para a gente acompanhar. A Oncoclínicas com levantamento de 1,5 bi de capital está em R$13,00 por ação. Basicamente, o Master e o CEO, o Banco Master e o CEO como âncoras, o Master garantindo ali 1 bilhão daqueles 1,5 bi, o CEO garantindo os outros 500 milhões, uma vez que o preço da injeção de capital aí vem bem acima do preço de mercado. Se não me engano, quando da divulgação era 74%, 75% acima do preço de mercado. As ações reagiram super bem no dia seguinte, 24% para cima. E aqui volto a colocar aquela questão, aquela conversa toda de diluição. Então, não faz sentido, certo? Você tem um pedaço menor de um bolo maior, aqui acontece basicamente a mesma coisa. Reduz aí, o plano ali reduz consideravelmente o endividamento, a alavancagem da operação, que vinha no 3,7 vezes, divida líquido sobre o EBIT, se não me engano, e cai diretamente para 2,4, 3,9 vezes a dívida líquido sobre o EBIT, e cai automaticamente para 2,4 vezes, se não me engano. De qualquer forma, tem os números aqui na matéria que está aqui embaixo. Por último, aqui nos ativos que estão no portfólio, a Americanas, que adiou a entrega dos resultados de 2023 e do primeiro trimestre, aprovando o grupamento de 100 ações para uma, e com uma injeção de capital ali podendo chegar a 40,7 bilhões. Basicamente, três quartos dessa injeção por emissão de ação e um quarto dessa injeção podendo ser viabilizado, dado que seria, dado aos que participarem da oferta, um bônus de subscrição podendo ser justamente executado para comprar mais ação. Então, seria aí os 40,7 bilhões, no caso mais positivo, seria composto de três quartos, compra de ação direto por follow-on, e um quarto ali, através justamente da execução desse bônus de subscrição que vai ser dado para cada três ações um bônus de subscrição. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem a Minerva com o CAD lá, uruguaio, reprovando a compra das três plantas da Marfrig no Uruguai. Isso ainda não é uma decisão final, como falaram, então eles ainda têm como recorrer, ainda tem coisa para rolar aí, mas basicamente esse pedaço corresponde a 675 milhões, pelos cálculos da Minerva e Marfrig, 675 milhões do total da compra. Então, ainda temos ali valendo e segue igual isso daqui, recorrendo disso e dando certo ou dando errado, segue normal para o restante, que é as operações ali, as plantas no Brasil, no Chile e na Argentina. De qualquer forma, outro ponto aqui eu acho que vale a pena ver, para ver a questão do mercado e tal, não sei o que, de como o mercado não serve de baliza para absolutamente nada, quando foi aprovada a fusão, a compra da Minerva, a compra pela Minerva das 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig, o preço da Minerva caiu agressivamente porque eles achavam negativo. Agora que está sendo revogada a parte da compra, o preço também caiu no dia seguinte porque eles achavam negativo. Então, assim, comprar é negativo, revogar é negativo, volta a reforçar, falta algum nível de consistência no olhar para o ativo pelo mercado. Então, volta a reforçar, o mercado não deveria ser, o preço do ativo não é a operação da empresa, o mercado não deveria ser baliza para absolutamente nada, não é poucas vezes, é consistentemente que eles fazem, tomam aí, não tem nenhuma consistência na leitura das coisas e tomam a decisão com base em coisas que simplesmente não acontecem. Recessão nos Estados Unidos, crise da Eva Grande, crise bancária americana e aí segue, tem 300 mil exemplos, certo? De qualquer forma, continua super tranquilo com o ativo, vida que segue seria muito bom se fosse aprovado o Uruguai aqui porque expande ainda mais aquele movimento agressivo da Minerva, mas não é o fim do mundo, não é o que propriamente cria ali, é grande problema para a operação. Aliás, é só um incômodo ali de negativamente não poder fazer o movimento tão grande quanto antes, mas acho que ainda tem uma chance considerável ali de conseguir rever, fazer rever esse tipo de posição, especialmente ali com o Lacalipou na presidência. Vamos ver o que acontece, mas tem jogo para ser jogado ainda. Por último aqui nos ativos do portfólio, a Gol e a Azul atuando ali agora com o code sharing em aproximadamente 150 destinos, basicamente ele tendo uma parceria operacional e comercial para operar em conjunto linhas onde só uma das duas estão presentes. Isso aqui, na verdade, na minha visão, pelo menos não temos como afirmar isso categoricamente, mas parece ali algum nível de aproximação comercial e operacional para justamente começar a asveitar ali uma possível fusão. O governo já divulgou que está olhando isso aqui, acompanhando isso aqui, mas até pouco tempo atrás eles estavam falando muito em prol de ajudar a Gol e blá blá blá, as empresas iam sair mais fortes no outro lado e blá blá. Então, assim, vamos ver o que acontece aí, mas não acho que a Gol e a Azul vão fazer qualquer tipo de movimento sem ter um tipo de bênção ali ou um tipo de aprovação pré-dada já do governo. Então, vamos ver como é que anda isso aqui, mas é um sinal na direção de uma possível fusão. Passando para os podcasts que a gente tem, o CBN Política falando ali justamente do movimento do Tarcísio, a Vera Magalhães falando do movimento do Tarcísio, que a gente comentou hoje no Abertura de Mercado e ontem também, de basicamente enxugar gastos públicos ali, fazendo um movimento ali contra um contraponto ao governo federal, certo, que está indo na direção contrária, de aumento de gastos. Imagino eu, assim, que muito já mirando na possibilidade de apresentar isso lá para 2026, caso haja o interesse ali de concorrer à presidência. Não é a primeira vez que ele faz algum tipo de movimento, está se mostrando um direcionamento mais austero, que justamente puxaria aquela parte de centro que acabou ajudando a eleger o Lula para uma direção ali para o Tarcísio e não para o Lula. Como a gente lembra, a eleição passada foi bem apertada. Então, assim, não é como se o governo atual tivesse uma margem grande para queimar numa próxima eleição. Então, acho que isso aqui dá um empurrão na direção certa para o Tarcísio, para uma possível candidatura. A gente não tem nem a indicação ainda de que ele vai ser candidatado, mas isso aqui é algo a se levar em consideração quando a gente vai somando, acumulando as coisas até chegar em 2026. O Walter Mairovic falando sobre as decisões do Toffoli com relação ao Debrecht, por aí vai, um absurdo, fora da casinha no judiciário. E, na sequência, a gente tem também a Malu Gaspar comentando também as decisões do STF. Então, dois pontos de vista diferentes, mas falando sobre as decisões do STF, incluindo a ex-do Toffoli, justamente explicando a fundo o quão absurdo é, o quão fora da casinha é a questão como um todo, especialmente com a decisão de anular todas as provas contra o Debrecht e, ao mesmo tempo, manter a delação, as vantagens da delação. Então, assim, completamente ultrajante, ridículo e fora da casinha. Num outro assunto, a gente tem a questão toda da retirada da isenção de tributação para importação até 50 dólares, certo? Então, assim, alguns podcasts aqui explicam não só as consequências no emprego aqui no Brasil, mas também a questão do que significa ali quando eu falo, por exemplo, isonomia tributária, certo? Você tem uma situação aqui que é bem explicada aqui, bem beabá, tanto pelo ponto final com a Vera Magalhães aqui, me esqueci o nome agora do programa efetivamente, mas tanto na conversa com a Vera Magalhães, quanto na sequência, numa entrevista ali com o gerente de análise econômica da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Aqui, obviamente, Confederação Nacional da Indústria, você pode levar com um grain of salt, com algum nível de pé atrás, dado que ele tem interesses diretamente, mas o caso ali da Vera Magalhães não é esse o caso e a gente vê ela explicando justamente essa questão da isonomia tributária bem direitinho, que é basicamente assim, a gente tem a tributação em cima de bens lá fora subsidiados, certo? Então, a gente não tem uma certa tributação e o nível de tributação aqui a bens produzidos no Brasil é absurdamente gigantesco. Então, assim, como comentado hoje na abertura de mercado, se não me engano, você pode fazer a isonomia tributária através da redução do tributo aqui dentro do Brasil, que acho pouquíssimo provável, ou do aumento do tributo lá fora. O que você não pode ter é operações competindo ali e o Brasil usando, abdicando de faturamento, de receita para o governo para subsidiar emprego lá fora e tomando aqui pagamento de imposto das operações que estão gerando emprego aqui dentro. Então, assim, isso daí é fora da casinha, não é uma questão de, como o Lula tenta consistentemente colocar, certo? De rico contra pobre, nem nada disso. Não é uma questão de minha esposa e a filha do Lira também compram na X, isso daí não é dinâmicas, não é argumento para a política pública, certo? É pura e simplesmente uma questão de querer equalizar algum nível de paridade, porque você está usando dinheiro público para financiar emprego lá fora e está sentando a porrada aqui com o imposto absurdamente mais alto, tirando competitividade do que gera emprego aqui dentro. Então, assim, é fora da casinha. A ideia toda de querer olhar para aquilo ali e transformar nesse nós contra eles que consistentemente o governo populista faz é ridículo, é fora da casinha. Aqui tem uma explicação mais aprofundada disso. Por último, aqui a gente tem mais três, tá? Então, basicamente um Radio Atlantic, que é vício meu, certo? Esse daqui, falando da questão psicológica da guerra da Rússia contra a Ucrânia, Russia's Psychological Warfare Against Ukraine, bem interessante, falando de outros fatores ali que compõem a questão do combate Ucrânia-Rússia. O Big Take Asia, novamente aqui, agora falando sobre o que significa para o Partido Comunista Chinês a questão da desaceleração da economia. E aqui eles citam algo que eu comentei algumas vezes no canal, que é a questão ali do contrato social que se tem, a gente perde um pouco de autonomia como população e você garante a nossa evolução contínua socioeconômica e aí você vê justamente o que acontece, o que começa a acontecer quando essa dinâmica começa a quebrar porque a China começa a desacelerar e eu não consigo mais como governo garantir o contínuo crescimento do bem-estar da população. Aí a abdicada da liberdade começa a ficar um pouco menos interessante e aí você começa geralmente a ter algum nível de atrito numa autocracia. Eu comentei isso aqui várias vezes no canal já. O nome aqui é What Does China's Economic Slowdown Means for the Communist Party? E por último aqui a gente tem o Wall Prime do Wall falando justamente sobre... O nome aqui é Igreja Sundasmos concentra mais de metade da dívida de impostos basicamente aí comentando o uso, mesmo quando é Igreja, mas basicamente comentando o uso de instituição religiosa para não pagar imposto. Então assim, o nível aqui tanto... E aí é bem parelho aqui porque fala tanto do movimento no governo Bolsonaro quanto no governo Lula de simplesmente fazer zero. A gente tem aqui gasto do governo necessário para auxílio de população mais carente e isso daqui acontecendo simplesmente se deixando uma zorra ali com relação à instituição religiosa de não pagar absolutamente nada de imposto e ainda assim dever imposto de básico, de previdência e por aí vai. Bom, está explicado aqui no podcast. Galera, por hoje ficamos por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Precisando de mim eu estou sempre no arroba investioconsim, no Instagram do canal, arroba investioconsim. Não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida. Amanhã nós começamos o último final de semana que a gente deve ter de análises do portfólio. Eu devo matar todas as que faltam nesse final de semana e aí a gente começa justamente a partir do próximo final de semana a ter análises que não fazem parte, de ativos que não fazem parte do portfólio. Um beijo enorme para todo mundo e bom final de semana. Valeu, galera. Beijão.